E aí pessoal, eu espero que você cheguei bem, eu segui com um novo vídeo de Batalha Lucky Block pra vocês, eu estou num vídeo com fome, eu sei que vocês gostaram do fome, eu sei que vocês deram muito like quando eu trouxe fome, então a gente vai batalhar com fome mais uma vez, já tinha que estar me batendo, que é, Jotinha, o que foi, João Vitor? Nada não, eu só queria bater mesmo. Nossa, você é uma pessoa agressiva, né? Sou bravo. É uma pessoa, ah, pra você também. Ok, então pra quem não conhece Batalha Lucky Block, se você é novinho aqui no canal, nós estamos aqui. Não é, não é, nasceu agora, opa, ouvi, dá um quê. Jotinha, você não é engraçado. Não ouviu. Não, eu já tava sempre tentando soltar um combo de piada, sendo que tipo assim, não é piada, Jotinha, isso não é. Treinando, treinando, treinando. Tá treinando pro futuro. Relaxa. Tá treinando. Meu dia vai chegar. Seu dia chega nos seus vídeos. Enfim, pessoal, pra quem não conhece Batalha Lucky Block, basicamente a gente pega Lucky Block, a gente abre Lucky Block e vier do Lucky Block, nós batalhamos com o monstro, feroz e assustador. Não é o Jotinha, tá? É outro monstro, a gente vai batalhar com o fome. É uma sofinha, mas assustador também. Tá? Ou seja, eu vou começar a abrir no meu Lucky Block animado, que ele pisca, ó, o Lucky Block do Nerd. Ô! Ô! Meu Deus! Vem o Ender Dragon! Vem eu matar o Ender Dragon! Não, eu vou matar o Ender Dragon, peraí, peraí. Eu tô com uma espadona matadora de Ender Dragon, matei! Seria um Minecraft em menos de um minuto, galera. É, mas você sabe fazer um Minecraft com o Pratador dos Ashimis, né? Mas ela sabe. Tá bom. Zera aí aqui, ó. It's raining, experiência! Ah, cai! Não caiu. Eu já ia avisar, cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair aqui, Jotinha, já caí, já. Mas relaxa, eu tô pegando a experiência aqui. Ah, não! Minha experiência! Jotinha, sai! It's raining, experiência! Ó, veio um buraco no chão esse negócio. Ô, Jotinha, como é que você vai subir, tá? Ô, monstro, você não sei se sabe, mas olha... Também tem a espada, tá? Ó, por que que você não tem um igual? Por que eu dropei, então? Cuidados, cuidados, cuidados. Eu daria clear, mas eu acho que eu não vou fazer isso, não. Enfim, vou abrir aqui. Não veio? Veio um negócio ali. Meu Deus, um zumbi gigante. Veio a estrutura ali que a gente ficou toda curiosa. Não, naquela estrutura não, nós só não vou... A gente botou tanta expectativa na estrutura, pessoal, e na verdade não é nada. O que que eu saio aí, vermelho, hein? Nada não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, Jotinha. O meu nível de curiosidade, galera, de pular num buraco pra ir atrás do negócio. Olha que da hora! O quê? O quê? Eu não vou pular, não, eu vi o que era. Era uma cabeça. Viu só? Você não me engana dessa vez. Olha que da hora! Olha que da hora! Hã? Quase tinha o portal. Eita! Meu Deus, foram vários zumbis agora. Não fui eu. Acho que a nossa espada zona vai matar o Furby em um segundo. Eu também acho. Também acho viável a espada. Eita, caramba, de novo não! Ô, o que é isso? De novo não, cai de novo dentro do negócio. Tem, eu já tinha, tem um portalzinho aqui. Ô, o que que é aquilo? Não sei. Que estrutura é essa? Eu spawnei aqui, tô aqui olhando pra ver o que é. Não entendi o que é ainda. Tô aqui olhando. Eu acho que isso é... Jotinha, meus antepassados falaram sobre isso. Sério? Prisão do dragão? Cabelho do dragão? Bicho do dragão? Dragão? Dragão case? Dragão case? Dragão case? Você tentou tomar de uma vez, né? Pra ver se uma funciona. Ô! Ô! Dirigindo meu táxi! Dirigindo meu Uber. Para, Jotinha. Não fala assim do meu porquinho. Socorro, fiquei presa! Falou. O que que aconteceu aqui? Você pegou uma rosa, eu acho. Uma rosa? É verdade. Uma rosa não romântica. Meu Deus, eu vou spawnar um case. O quê? Caraca, galera. Só tem que chocar aqui, rapidão. É verdade. Pai do dragão. Ai, eu estou piada, mas não é engraçado comigo. Por quê? Por quê? Nasceu? Ué, meu. Eu pensei que... Mas tudo bem. Cala a boca. Me respeita. Olha quanto cachorrinho. Você quer que eu bata nos seus também? Vou bater nos seus também. Bata nos meus aí. Nem são seus. Por que eu bato mais primeiro? Nem são seus? Eles nem são seus. Para de matar meus cachorros. Bata lá no meu, pô. Não são seus. Não, mas bata lá no meu, pô. Fala o teste lá, mô. Pô, atacou no cachorro dela. Mas é inteligente, né, galera? Mas pelo menos eu acertei você. Ai, meu Deus. É a convergência de bruxa. Convenção de bruxa. Meu Deus, Jatinha. Quanta bruxa que veio ali. É a convenção de bruxa. Elas estão me seguindo, Jatinha. Convenção de bruxa. Caiu no portal. Opa, eu entrei no portal. Nunca eu entrei no portal, né? Eu caí no buraco. Eu vi, amigo. Eu não me liguei. Andei, pato de costa e caiu no buraco. Eu vi, amigo. Brinca. Ah, não. Tem uma bruxa aqui. Tem uma bruxa de todo canto. Ah, vou matar ela antes disso. Tem uma bruxa de todo canto, Jatinha. Ah, meu Deus. Vou até ir no cego para as bruxas. Vai ter o quê? Não sigo, meu Deus, Batman. Exatamente. Uma bolinha. Amor dos tempos. Sai. Deixa eu pular aí. O que veio? Nada importante. Não veio nada mesmo. Pensei que veio pelo menos alguma coisinha boa. Opa. Não! Por que quando vem coisa boa eu pego? Vigio no meu carro. Vigio no meu carro. Esse é o rock do vídeo no meu carro, Jatinha. Dá 330 de dano. É, era tudo meu. Esse peitoral, Monkase. Dá... Manda essas vacas nessas bruxas para ela me seguir. Oh, por que eu tenho 23 ovos de dragão aqui na minha mão, hein? Opa. Por que eu tenho 23 ovos? Não sei quem foi. Meu Deus, Jatinha. Quanto explosão que ele... Por que eu tenho tantos ovos de dragão aqui na minha mão? Vamos, pega aquilo que eu vou para mim falar. Vou pegar. O que eu quero fazer para abrir aquele alinho? Eu quero abrir. Esperta, esperta. Soltou, Jatinha. Tem barata aqui embaixo. Esperta. Está cheio de barata aqui embaixo. Não, me desperta. Oi, Jatinha. Calma aí. Eu estou sob controle. Meu, eu nunca spawnei em cima de tantos creepers na minha vida. Cheguei. Meu Deus, quanto creeper. Ainda bem que não sou eu. Meu Deus. Ovo de dragão, ovo de dragão, ovo de dragão, ovo de dragão, ovo de dragão. Meu, deu uma bruxa. Só vem coisa ruim nesse let's log. Só vem coisa... Não, Jatinha. Sério. A única coisa que veio boa para mim, você pegou nesse let's log. Ah, nem fala que acontece, né? Olha, quanto ovo de dragão tem espalhado por aí. Pô, acabou minha, 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 minha. Meu Deus, eu estou com o bloco de cérebro. Olha, você está jogando para o seu entorno, Case. Não faz nada. Protege aí. Jatinha, olha quanto ovo de dragão tem ali, ó. Protegi. Obrigada. Eu vi. Um, dois. Meu armador de couro. Eu não queria que eu fique com o armador de couro, não. Tá nice, irmão. Esse foi taró aí, Jatinha. É meu. Massa, né? É meu, Jatinha. Também gosto dele. Você me deixa triste, sabia? Relaxa. Tudo bem. Dá um reclutu-espada e sinto poucos danos. Hã? Dá um reclutu-espada aí. Eu morro ainda. Que triste. Ha! Na sua cara. É porque ela tem 100% de proteção. Minha champion. Ah, tá. Mas a minha não é encantada. A minha é só... Encantamento é 100%, quer dizer. Encantamento 100, quer dizer. Ela não tem encantamento. A minha é só dano. Pena. Na sua cara. Então, olha só, Jatinha. Vamos espalhar... Batalhar com o mega furby. Ou seja, é o mega furby. O furby gigante. Super furby. Então vai, Jatinha. Um, dois. O que você tá olhando pra baixo aí? Você perdeu as suas leis. Triste. Por que você tá triste? Triste. Com o quê? Porque eu vou matar o bichinho rio. Sai, deixa ele vivo. Olha o mega furby. Ah, espalhei dois sem querer. Meu Deus, ele é gigante. Falei três sem querer. Ó, será que ele odeia a gente? Triste. Pá, Jatinha. Toma isso aqui, Jatinha. Toma isso aqui. Triste. Pega isso aí. Tô triste. Para com isso. Para com isso. Olha isso. Olha o mega furby, galera. Como ele é enorme. Tô spawnando vários aqui. Quero olhar vários. Olha isso aqui, como ele é grande. Eu quero ver se ele bate na gente. Mas eu acho que ele não tá batendo na gente, não, Jatinha. Ele deve ser amigo. Ele é amigo? Eu não quero um amigo. Eu quero um furby que destrói tudo. Esse é o mega furby. Ou seja, vamos fazer um copilado de furby aqui, Jatinha. Tá? Olha aqui. Triste. Esse furby. Para de matar os furby. Para de matar os furby. Tá? Meu Deus, tem um norte furby. Ok. Então olha só. Esse é o mega copilado de furby. Olha esse furby aqui. Olha o furbizinho, Jatinha. Olha que furbizinho. A galera vai morrer todo mundo. Para de matar os furbizinhos. Tem o ghast. Tem o furby ghast, ó. É, o ghast aí. O ghast, não, o ghast. Olha o furby ghast aqui. Olha isso. Meu Deus, galera. Muito bom, muito bom. Eu acho que eles estão se matando, né? Meu Deus, galera. Essa mega batalha furby aqui. Desperto, desperto. Tem o zombizinho furby aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha o zombi furby. Que fotinho. Olha o zumbi furby. Olha o zumbi furby. Esse bicho tá vindo em mim só, né? Exatamente. Eu não tô nem aí com isso. Eu não tô nem aí. Tem o notch também. Será que o notch é bonzinho? Será que o notch é bonzinho? Essa é a questão, né? Ghast, 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 ghast. Pior que o furby, ele é rápido. Ele destrói. E ele é fofinho. Ou seja, é o copilado da monquês. Não? Não tem nada que tá acontecendo aqui. Meu Deus do céu. Olha o céu cheio de fome. Pior que os fome estão se matando, Jotinha. Jotinha? Eu tô morrendo aqui no meio da galera. Os fome estão se matando, Jotinha. Que murvuca. Que murvuca. Os fome estão se matando, Jotinha. Tá tudo vindo em mim, galera. Meu Deus, veio uma bomba na minha cara aqui. Veio uma bomba na minha cara. Esse é o copilado de Forbes aqui, galera. Meu Deus. Tá pegando fogo, arena. Tá pegando fogo toda a arena. Ué, o que aconteceu com os ghast? Eles foram embora, Jotinha? Fomos embora. Acho que eu só mandei um não. Tem certeza, Jotinha? Ah, não. Começou. Ah, não. Ah, é milena. Tem certeza, Jotinha. Tem certeza, Jotinha. Tem certeza, Jotinha. Tem certeza, Jotinha. Jotinha? Alô? Oi. Oi, irmão. Oi. Tá massa aí. O que que você fez? Nada. O que que você fez? Nada. Tô no botão aqui dos ghast só. Cadê? Você tá onde? Como é que não ganhou zero? Ué, então você tá onde? Eu tô num cano da arena, do outro lado da arena. Ah, eu tô vendo que eles tão atirando em você ali. Ha! Ah, tô na meia hora que lutando com eles, né? Batalha de 15 anos, né? Pior que eu acho que eles tão acabando se matando, né? Eu acho que... Não, é porque eu tô rebatendo as bolas. Eles acabam se matando. Ah, você tá se rebatendo? Nossa, você nasceu pra ser jogador de beijo, Jotinha. Obrigado. Obrigado. Ó. E pior que eles nem me atacam. Aí você passou na minha frente, né? Pelo amor de Deus, né? Já tá vendo? Eu tô em guerra aqui. Aparece um camponês na minha frente. Minha frente! Olha os gachos aqui. Olha os gachos de fub que fofinho que eles são. Aí tem uns zumbizinhos aqui também, ó. Só que eles queimam no sol. Ai, que feio. Que triste. Né? É. Paz na terra. Paz na terra o quê? Eu não quero paz na terra, não. Quem disse que eu quero paz na terra, Jotinha? Então, um case na terra. Destruição dos fub que eu quero paz na terra, entendeu? Olha os fub que eles são fofinhos. Protejam, fub. Me protejam. Cadê eles protegendo? Me protejam, fub. É todo mundo pegando fogo, não que isso? Não tá fazendo nada pra isso. Me protejam. Esses aí são zumbis. Esses são maus. Eu quero que os fub que eu me protejam. Me protejam, fub. Me protejam. Que bonitinho os fub, né? Eu mato bem. Por que você odeia tantos fub, Jotinha? Eu não sei. É bicho feio. Para com isso. Eles são fofinhos. É. Tô definição de beleza. É muito feio da minha. Então, peraí. Vamos resolver isso aqui. Você tá com fub que eu sou fub, Jotinha? Tô com fub. Tô com fub. Tá bom. Por isso que eu tô mudando. Você tá se mudando pra onde? Eu vou para outro lugar. Eu não tenho fub. Vai lá. Vai lá, Jotinha. Vai lá, Jotinha. Vai lá. Vai lá, Jotinha. Se eu der fub, os fub do mal vão matar você. Eu vou morrer. Sabe comigo também. Eu vou com você, não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vai achar o servidor. Vai achar o servidor isso aqui, galera. O pior que eu matei eles. Eita, eu matei esse QD. Eu te odeio. O senhor tá lendo, pelo menos. Não. Ah, eu vou pôr dele. Falou. Não. Ó, que paz tem aqui. A vontade aí, Jotinha. Ah, não. A vontade aí, Jotinha. A minha missão na terra é destruir a vida do Jotinha. Meu Deus, os fub estão lutando entre si. Olha isso. É a maior guerra do mundo. Olha a maior guerra do mundo. Olha eles lutando entre si, Jotinha. Vai, fub. Me protejam. Meu Deus. Ok, acho que eles estão se odiando já, os fubes ali, Jotinha. Não são mais amigos. Você caiu do servidor? Eu não vou meter nessa briga, tá? Você não vai se meter nessa briga, não? Tô de boa. Olha que da hora, eles lutando ali. Eu já aposentei já dessas guerras. Que mentira, assim que começou ela. Olha ali. Que spawn novos? Tem gente lutando ali também. Aí tão lutando ali. Aí tão lutando na arena. Aí tão lutando mais aonde? Meu Deus do céu, em todo canto. Vamos mudar a TPM1 para ver o Doutor. O que você tá fazendo aqui? Tô sobrevivendo aqui. Aqui é mais fácil que eu posso matar com hit. Ah, não. Ah, não. Pô, estrategia. Ah, não. Jotinha é muito pedroso. Ele costumava ser mais bom antigamente. É, quando era novo. Agora tô mais velhinho. Quando ser bom antigamente. Olha aqui quantos fubes já morreram, pessoal. Isso aqui é tudo fubes e wither que morreu por aqui. Então, pessoal, eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis mostrar a maioria dos fubes para vocês. Se tiverem gostado, deixem seu like. O canal já tem que estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.